Você pensa mais rápido? Amor, vamos ver quanto é que está. Só para a gente saber. Vamos ver como está a moda daquele lugar. Quando a gente estiver saindo, a gente pergunta. O que adianta? Eu não acredito que eu vejo. A gente vai ter que fazer esse negócio de louco? Não, só entra. Pode ir? Não, só entra. Não há mais. Vamos ver. É o que está tudo bem. É isso aí. Fica aqui. Estou aqui em cada pan daquele. Não precisa! . 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 Obrigado.